Plantas que podem estar ajudando a criação de galinha Vou mostrar para vocês algumas plantas que podem estar auxiliando o custo da ração E também auxiliando na saúde das galinhas A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa chamada de melão de São Caetano Algumas regiões conhecem por outro nome Coloca aí embaixo se você conhece essa planta chamada de melão de São Caetano Por outro nome chamada em sua região Coloca aqui para a gente ficar sabendo Vamos lá, essa planta é muito boa e ela também é benéfica para estar aí acabando e eliminando com os verme das galinhas Isso mesmo aquela galinha que está com verme Essa planta aí auxilia bastante no combate Existe também essa planta chamada de hortelã Existem variações dessa planta Tem esse que eu estou mostrando para vocês E existe também o hortelã pequeno Que é com a folhinha menor do que essa aí Mas esses dois você pode estar servindo para suas aves sem problema Essa outra planta é chamada de mastruz Também muito usada por criadores Principalmente criadores antigos aí Porque sabe que essa planta tem um poder medicinal muito bom de cura E também ela ajuda a eliminar os vermes Aí vocês às vezes vão comprar lá na farmácia Sendo que você tem um pé de mastruz em sua casa Você pode estar servindo para as galinhas tranquilamente Galera também existe a palma Esses cubinhos verdes aí É chamado de palma Aqui na minha região tem muita disso aí Eu sei que não é todos os locais que tem Mas Bahia, Nordeste, o sertão aqui é recheado disso aí E ajuda muito na alimentação animal Apesar de ser uma planta rica em muitos nutrientes Muitas vitaminas Ela é rica em água Isso mesmo Ela é uma planta para hidratação das aves Então é uma excelente fonte de alimentação Que ajuda até a reduzir muito os custos dos criadores que moram aqui no sertão Uma planta que vem inovando aí E conquistando o Brasil e até o mundo É a moringa Essa planta galera Ela tem diversos benefícios para as aves Não só para as aves Ela é uma planta que tem presente ômega 3 Ômega 6 Ômega 9 E tem 92 nutrientes Olha o pé da moringa aí Para as pessoas que perguntam Cadê o pé da moringa aí Isso aí é uma mudinha nova que a gente tem aqui no nosso criatório Aquela outra primeira que eu mostrei para vocês Ela já é um pouco mais velha E ela pega muito fácil Pega através de sementes Quem quiser também está adquirindo semente da moringa Vai estar aqui na minha biografia no TikTok E das outras plataformas vão estar aqui disponível O link para você estar acessando e comprando as suas sementes Essa planta também é chamada de Bredo Olha só essa planta aí Você já viu essa planta em algum lugar? Algumas pessoas também chamam ela de Caruru É uma planta muito fácil de ser encontrada Pelo menos aqui em minha região Encontra em qualquer mato Qualquer passeio de casa Nasce essa planta E ela é muito boa para a alimentação das galinhas E veja essa última aí Você conhece ela por qual nome? Aqui a gente conhece ela por língua de vaca Em alguns locais o pessoal chama ela de Cariru Aí eu não sei qual a sua região Qual chama o nome dela Qual o nome que você conhece dessa planta Que também é muito boa para a alimentação das galinhas Que também é muito boa para a alimentação das galinhas Porque isso é muito boa para a alimentação das galinhas Então eu vou deixar ela de mais